Bolo integral de banana com castanhas Ingredientes 3 ovos 1.5 xícara de chá de iogurte natural 1.5 xícara de chá de óleo 1 xícara de chá de farinha de trigo integral 1 xícara de chá de aveia em flocos 1.5 xícara de chá de adoçante culinário 1 colher de sopa de canela 5 bananas amassadas 1 colher de sopa de fermento em pó 1 colher de chá de bicarbonato de sódio 1.5 xícara de chá de castanha do Pará trituradas Preparo Reúna todos os ingredientes Em uma batedeira, ou mexer, adicione os ovos, o iogurte, o óleo e bata até misturar bem. Acrescente a farinha, a aveia, o adoçante, a canela, as bananas amassadas e bata até formar uma massa homogênea. Finalize com o fermento, o bicarbonato e bata apenas para incorporar. Transfira para uma forma untada, salpique as castanhas por cima e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus C por cerca de 30 minutos. Espere esfriar e desenforme. Agora é só servir Bolo integral de banana Bolo integral de banana Tchau, tchau.